Olá, tudo bem? Sou o Júnior Campos Prado, estou aqui novamente na aula do abrigo. Agora, num processo mais adiantado, nós começamos já a fazer a ligação, a abertura com a parte da loja que já existe. Então aqui a gente tirou a parede do fundo da loja, que como vocês estão acompanhando, vocês sabem que é a ampliação da loja. Então já sem a parede, nós estamos com esse tapume por enquanto, que tem as pessoas que ainda estão visitando. E nós estamos ainda em uma fase intermediária, que apesar de ter aberto essa parede, a gente ainda precisa fazer os acabamentos, terminar os acabamentos. Então nós estamos exatamente no ponto de acabamento, não só do piso, que aqui então está sendo colocado um piso cerâmico com todo o cuidado, com as cunhas para o nivelamento. Com o pedreiro aqui, o Denilson. E ali nós estamos preparando também para colocar as aberturas, janelas, que vão chegar aí as esquadrias de alumínio e vidro. O banheiro também, as paredes do banheiro já também iniciou a colocação, assentamento dos azulejos. E a gente mostra também aqui que ainda estamos sem o forro, o forro será de PVC, mas já está colocado aqui toda a fiação elétrica. Então a parte elétrica, ela já está preparada para receber o forro e depois, claro, colocar as luminárias e dar o acabamento final. É interessante mostrar também aqui um detalhe de onde vai ventiladores, foram colocados suportes para que pudesse suportar o peso. Porque como o forro é de PVC, no PVC não se pode apoiar nada. Então é feito esse suporte, que nós temos três suportes, aqui e aqui, e ali tem mais um suporte. Ok pessoal, então a gente ainda está nessa fase, tem ainda trabalho para fazer, mas já começando já os acabamentos, que é a parte, a etapa final da obra. Ok? Então é isso aí, se vocês estão gostando, façam seu comentário e até um próximo vídeo. Tchau.